A primeira vez que eu vi o Obama, eu estava em casa, sentado no sofá, quando me deparei numa matéria sobre ele, passando a reportagem dele, como era o primeiro negro americano, já antes as pessoas falavam que eu parecia muito com ele, e eu nem sequer dei conta disso, nem dei muita importância para isso. E nesse dia eu sentava no sofá quando eu vi pela primeira vez ele na televisão, eu falei, eu mesmo tomei um susto, porque o cara aparece comigo mesmo, e aí eu só falei assim, se ele ganhar, bem provável que algum jornal não querem fazer matéria e tal. Aí eu estou lá com bola preta, e eu com dó lá assim, quando o bloco já estava inflamando mesmo, eu peguei e comecei a tirar o terno todinho, só de sunga americano, daqui a pouco o G1 bota. Soja do Obama, desfila de terno e gravata, após o desfile do Bola Preta, fica de sunga e gravata, praqueno. Aí aquilo começou a bombar, com isso. Quando eu entrei na aeromar de São Paulo, aí as canadenses estavam lá, já eram moças, e eu fui um piloto, e o piloto me chamaram lá dentro da cabine. Eu fui lá dentro da cabine, tem foto da sentada. E aí a coisa, eu comecei a dar continuidade a esse trabalho, como sós do Obama, entendeu? Já no meu segundo mandato, esse ano é o último, entendeu? Eu só tenho que agradecer a todos vocês aí, que, comigo nesse personagem, entendeu? Fomos juntos esse tempo todo, procurei fazer um governo bom, entendeu? Espero que, claro, tenha as críticas, entendeu? Tentei fazer o máximo que eu pude, mas a economia, gente, vai melhorar aí. Agora, pra finalizar, a comida da Casa Branca é tão boa quanto essa aqui? Pô, essa aqui é maravilhosa. É a comida brasileira. Yes, we can. Tentei fazer o máximo que eu pude, mas a comida brasileira, gente, vai melhorar aí, 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 gente A CIDADE NO BRASIL